Não há um documento na Secretaria de Estado da Saúde que normatize o uso da reserva técnica de vacinas para imunização dos servidores do Estado. Foi o que disse o secretário Fábio Baqueretti durante a visita dos integrantes da CPI dos furafila da vacinação. Informação que contraria o depoimento do ex-secretário adjunto da pasta, Marcelo Cabral, da CPI. A reserva técnica pertence aos 853 municípios e não a um município só. Nos confirmou também que qualquer decisão sobre o que ser feito com essa reserva técnica fugindo, o que está decidido nas normativas do SUS, qualquer decisão a esse respeito, ela teria que ser pactuada com os 853 municípios através da CIB, que é o organismo que fala em nome da secretaria junto com os 853 municípios. E isso não foi feito no passado. Essa reserva técnica é uma reserva de emergência. Ao receber os lotes de vacina do Ministério da Saúde, o Estado separa cerca de 5% das doses para serem usadas caso haja problemas durante a vacinação, como, por exemplo, perda por furtos, acidentes ou alteração na temperatura das doses. Segundo o presidente da CPI, a suspeita é de que tenha havido desvio de finalidade no uso dessas doses. A reserva técnica diminuiu, porque ela estava supervalorizada. Tinha muita vacina ficando na reserva técnica, talvez por isso, para poder ser utilizada em situações ao bel prazer do antigo secretário. O depoimento do ex-secretário de Saúde, João Carlos Amaral, marcado para esta terça-feira, foi adiado, ainda sem data definida. Os deputados da CPI devem ouvir novamente, só que agora há portas fechadas, a subsecretária de Vigilância em Saúde do governo, Janaína Passos de Paula.